Eu sou um poeta que vivo cantando, vai meu retardo para os navradores Que são os gigantes do barro na enxada, que cantam e colhem com muito amor Eu estou falando é do grande nocejo, que é o braço forte da nossa nação Ele é quem sustenta o Brasil em pé, mandando produto e alimentação Eu peço a Deus pra dar vida e saúde para o governo da nossa nação Porque assim ele vai ajudar o homem do campo em suas plantações Porque o nocejo é um homem que luta, plantando tivo, arroz e feijão Enquanto existe o irmão labrador, no mundo inteiro não falta o pão Quem morou na roça, sentiu saudade, da noite de lua e das madrugadas Quando os passarinhos cantavam em festa e o gado berrava lá nas invernadas Que o caboclo roceiro se acorda e levanta cedo pra sua jornada Que alimenta com broada e milho, que também com café reservada Depois que ele trata suas criações, tem pra roça vai indo roceiro E até o Ricardo de Boi, enfrentar o sol da um dia inteiro Chega tarde ele volta com o lanche, já cansado com o caro nas mãos Todo homem que luta com fé, ele tem Deus em seu coração Todo homem que luta com fé, ele tem Deus em seu coração Tchau